Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é daqueles dias mais esperados que eu já vos tinha prometido. Vamos fazer a gravação daquele vídeo que vocês me pediram que eu fizesse a segunda parte. Nada mais nada menos que o vídeo da zona caliente de Maputo. Então, nesta segunda parte do vídeo, vou gravar no período noturno, como conseguem ver, para que possa vos mostrar com mais detalhes como é a zona mais caliente de Maputo durante a noite. Então, fiquem comigo, garantam like e vamos nessa aventura, porque não vai ser fácil. Vou fazer entrevistas a algumas trabalhadoras do sexo, uma vez que algumas pessoas vieram aqui, portanto, corrigir-me, criticar-me sobre o termo que eu havia usado anteriormente, prostituta. Mas, hoje não estamos para este debate, estamos para vos mostrar o que é que se faz na zona mais quente de Maputo durante o período noturno. Vamos a isso. São 19 horas e 27 minutos de domingo. Nós vamos começar pela rua Avenida do Zimbábue. Vamos entrar daqui, estamos na zona da Praça da OEMM e é aqui onde vamos começar a mostrar a nossa ruela cheia de borracos. Então, é por aqui que vamos começar a nossa aventura. Estão aqui, está aqui uma, conseguem ver ali, está aqui uma, esta dicaplana aqui, uma prostituta. Vamos mostrar mais aqui na esquina. Na esquina também temos esta, esta que está aqui, é uma prostituta, esta que está aqui. Não dá para ver direito. Por causa da condição, mas está ali uma. E vamos entrar num sítio mais luminoso, iluminado, para que possamos mostrar melhor. Aqui, estamos na rua do Zimbábue, a qual vos mostrei no primeiro vídeo, no início. Agentes da polícia ali. Esta é uma rua das embaixadas. Tem muitas embaixadas aqui. E é a rua onde se localiza também a faculdade de Direito da Universidade de Duarte Mondelein, a maior universidade de Moçambique. Aqui parece que ainda não começamos a mostrar. É mesmo mais para lá. Preste atenção. Preste atenção nestes passeios. Estão ali. Estão ali. Sentada. Tem ali. Olhem para aquele passeio ao lado. Tem uma ali. Escutar a música. Tem mais outra ali. Mais outra ali. Olha, vou fingir ser um cliente e vou perguntar qual é o preço e quanto é que elas cobram por hora. Olá, tudo bem? Obrigada. Também. Quanto é que cobram? R$ 350. R$ 250. R$ 250. R$ 250. Onde? Aqui na term sale. Term sale? Sim. Ok. Tem condições? É por hora ou é mesmo... Não percebi. É por hora? R$ 250 é por hora? Não é por hora. Basta jagular. R$ 250. Ah, ok, 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 ok. R$ 250. Não é muito. Negocias? Não percebi. Negocias? R$ 250. Ok. Para quanto? Até quanto? R$ 200. Parece que é muito. E ainda continua muito. Está certo, eu vou perguntar à sua colega. Como sim? Depois vou perguntar à sua colega. Depois volto. Ok. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Quando é que é? R$ 250. Onde exatamente? É o sítio mais à frente. Onde é que é exatamente? O sítio? Como? O sítio onde é que é? O sítio é um bocadinho mais à frente, numa casa. Numa casa. É por hora ou é por... Como? É por hora. R$ 250. Depende de ti. Aqui estamos na avenida ao Vladimir Lenini, a caminho da zona baixa da cidade, onde vou mostrar-vos o maior centro da prostituição da cidade de Maputo, desde o tempo colonial, que a cidade era chamada de Lourenço Marques. Vamos! Acha até a próxima. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto